Primeiramente, bora Temer, bora! Filha da magia, ela é do povo, não é da burguesia, bora Temer! Índia, ô Índia, teu cabelo negro se soma ao meu Índia, ô Índia, me acolhe nos braços teus Índia, ô Índia, teu cabelo negro se soma ao meu Índia, ô Índia, me acolhe nos braços teus Da terra tomada como eu, dos filhos tirados como os meus Dos sonhos roubados lá vou eu Índia, ô Índia, me cobre com tuas águas sagradas Índia, ô Índia, me ilumina na mata fechada Batendo o tambor, encantando a alma Sofrendo o terror, se banhando com calma Vem comigo, vem sem pressa Índia, índia negra, negra, índia presa Um encontro de grandeza Na paz dos povos somos um Um por todos, todos por um Te cuida, te cuida, te cuida seu machista América Latina vai ser toda feminista Fora a TV e todos os golpistas Fora a TV e todos os golpistas Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres Vem, 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 vem Vem na rua, vem como machismo Vem na marcha em TV Pelo respeito a diferença, a diferença existe Pelo respeito a mulher, pelo respeito as mulheres Remarcação já, remarcação já Se o mundo fosse cheio de sapatão Seria a revolução, a revolução da sapatão O ano é presente, foi uma lésbica que foi assassinada Simplesmente para se aproximar do masculino Por uma escola sem mordaço e democracia feminista Meu corpo, minhas regras Eu queria andar com a minha companheira de mãos dadas na rua Sem ter medo Que as mulheres tenham muita força Elas tenham o poder nas mãos De 90 Então, muita força para as mulheres As putas estão unidas Estão unidas as putas feministas Em busca de direitos para todas as mulheres Todas as mulheres Todas as mulheres Vá pro quilombo, vá se libertar No quilombo de Carmoxerê A liberdade a ideia encontrou Juntou-se aos negros, irmão E me descobriu um grande amor Hoje a ideia canta sorrindo Ela fala com muito louvor A liberdade não tem preço O negro sabe quem te libertou A liberdade não tem preço 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 Tchau.